A Sura de José Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Alif Alamra Esses são os versículos do explícito livro Por certo, fizemos-lo descerem ao Corão Árabe para rasoar-lhes Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas Com o te revelarmos este ao Corão E em verdade, antes dele, eras dos desatentos Quando José disse ao seu pai Ó meu pai, por certo, vi em sonhos onze astros e também o sol e a lua Vi-os prosternando-se diante de mim Diz-se E assim, teu Senhor, elege-me-te Com o efeito Havia em José e em seus irmãos Sinais para os questionadores da verdade Quando eles disseram Em verdade, José e seu irmão são mais amados de nosso pai que nós Enquanto somos um grupo coeso Por certo, nosso pai está em evidente descaminho Matai a José ou abandonaio em uma terra qualquer Assim, a face de vosso pai se voltará só para vós E sereis, depois dele, um grupo íntegro Um deles disse Não mateis a José E se pretendeis fazer algo Lançai-o no fundo do poço Então, um dos viandantes o recolherá Disseram Oh, nosso pai Por que razão não nos confias, José? E por certo com ele Seremos cautelosos? Envia-o conosco amanhã Ele se deleitará e brincará E por certo Ser-lhe-emos custódios Ele disse Por certo Entristecer-me-á que vades com ele E temo que o lobo devore Enquanto a ele estiverdes desatentos Disseram Em verdade Se o lobo devorar Em sendo nós um grupo coeso Por certo Neste caso Seremos perdedores Então Quando se foram com ele E se decidiram a lançá-lo No fundo do poço Não titubearam em fazê-lo E inspiramos-lhe Em verdade um dia Informá-los As Desta sua conduta Enquanto não percebam E chegaram ao pai No princípio da noite Chorando Disseram Ó nosso pai Por certo Fomos apostar corrida E deixamos José Junto de nossos pertences Então O lobo devorou E não estás crendo Em nós Ainda que estejamos Sendo verídicos E chegaram com falso sangue Sobre sua túnica Ele disse Mas Vossas almas Vos aliciaram A algo de mal Então Não me cabe Senão Uma bela paciência E Allah Me será o auxiliador Acerca do que alegais E chegou um grupo De viandantes E enviaram Seu aguadeiro E este fez descer O balde ao poço Disse Ó alvísceras Eis um jovem E guardaram-no secretamente Como mercadoria E Allah Do que faziam Era onisciente E eles venderam-no Por baixo preço Por dracmas contadas E dele Estavam desinteressados E ele E aquele do Egito que o comprara disse à sua mulher Torna digna seu estado aqui, quiçá ele nos beneficie ou o tomemos por filho E assim empossamos José na terra para fazê-lo cumprir seu desígnio E para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe E quando ele atingiu a sua força plena, concedemos-lhe sabedoria e ciência E assim recompensamos os benfeitores E aquela em cuja casa ele estava, tentou seduzi-lo e fechou as portas e disse Vem, sou toda para ti Ele disse, possa eu refugiar-me em Alá? Por certo, ele é meu senhor Ele bem fez-me estar daqui Por certo, os injustos não serão bem-aventurados E com efeito, ela tentou estar com ele E ele haveria intentado estar com ela Não houvesse visto a provança de seu senhor Assim, fizemos para desviar-lhe o mal e a obscenidade Por certo, ele é um dos nossos servos prediletos E a palavra de Deus E ambos correram à porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e junto da porta ambos encontraram seu Senhor. Ela disse, qual a punição de quem desejou um mal para a tua família, senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo? José disse, foi ela quem tentou seduzir-me, e uma testemunha de sua família testemunhou, se sua túnica está rasgada pela frente, então ela disse a verdade e ele é dos mentirosos. Mas se sua túnica está rasgada por trás, então ela mentiu, e ele é dos verídicos. Então quando ele viu sua túnica rasgada por trás, disse, por certo, esta é uma de vossas insídias, ó mulheres, por certo, vossas insídias são formidáveis. Ó José, dá de ombros a isso, e tu mulher, implora perdão por teu delito, por certo, és dos errados. E certas mulheres na cidade disseram, a mulher de Al-Aziz tentou seduzir a seu jovem servo. Com efeito, ele a deixou embebecida de amor. Por certo, vêmo-la em evidente descaminho. E quando lhe chegaram aos ouvidos suas maledicências, ela as convidou e preparou-lhes um banquete, e concedeu a cada uma delas uma faca, e disse a José, saia ao encontro delas. Então quando elas o viram, maravilharam-se dele, e se cortaram nas mãos, e disseram, glória a Lá, este não é um mortal, este não é senão um nobre anjo. Ela disse, E com efeito tentei seduzi-lo, e ele resistiu, e em verdade, se ele não fizer o que lhe ordeno, será preso e será dos humilhados. Ele disse, Senhor meu, a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam, e se tu não desvias de mim suas insídias, inclinar-me-ei a elas e serei dos ignorantes. Então seu Senhor atendeu-o e desviou dele as insídias delas. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. Em seguida, depois de haverem visto os sinais, pareceu-lhes de bom alvitre aprisioná-lo até certo tempo. E dois jovens servos entraram com ele na prisão. Um deles disse, Vi-me em sonhos, espremendo uvas. E o outro disse, Vi-me em sonhos, carregando sobre a cabeça pão de que os pássaros comiam. Informa-nos de sua interpretação. Por certo, vemo-te dos benfeitores. Ele disse, Não chegará ambos de vós alimento algum com que sois sustentados, sem que eu vos informes da sua interpretação, antes mesmo que ele vos chegue. Isso é algo do que meu Senhor me ensinou. Por certo, deixei a crença de um povo que não crê em Alá e que é renegador da derradeira vida. E segui a crença de meus pais Abraão, Isaac e Jacó. Não nos é admissível associarmos nada a Alá. Isso é algo do favor de Alá para conosco e para com a humanidade. Mas a maioria dos homens não agradece. Oh, meus dois companheiros de prisão, que é melhor, divindades dispersas ou Alá, o único, o dominador? Amém. E aí Não adoreis em vez dele, senão nomes de ídolos que nomeastes, vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. O julgamento não é senão de Alá. Ele ordenou que não adoreis senão a ele. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Oh, meus dois companheiros de prisão, Quanto a um de vós ele dará vinho de beber a seu Senhor, e quanto ao outro ele será crucificado e os pássaros comerão de sua cabeça, encerra-se a questão sobre a qual ambos me consultais. E ele disse àquele dos dois que pensava ser salvo, Menciona-me junto de teu Senhor. Mas Satã fê-lo esquecer a menção ao seu Senhor. Então ele permaneceu na prisão por alguns anos. E o rei disse, Por certo vi em sonhos sete vacas gordas, as quais sete vacas magras devoraram, e sete espigas verdes e outras sete secas. Oh, dignatários, instruí-me sobre meu sonho, se sois capazes de interpretar os sonhos. Disseram, É um amontoado de sonhos, e nós não somos sabedores da interpretação dos sonhos. E aquele dos dois, que se salvou e que se lembrou de José, depois de algum tempo, disse, Informar-vos-ei de sua interpretação. Então enviai-me a José. Ó José, É, ó veracíssimo, instruí-nos sobre sete vacas gordas, as quais sete vacas magras devoram, e sete espigas verdes, e outras sete secas, na esperança de que eu volte aos homens, para eles saberem. José disse, Semearei sete anos seguidos. Então, o que seifardes, deixai-o nas espigas, exceto um pouco daquilo que fordes comer. Em seguida, virão depois disso sete anos severos, que devorarão o que lhes antecipardes, exceto um pouco do que preservardes. Em seguida, virá depois disso um ano. Nele os homens serão assistidos, e nele espremerão os frutos. E o rei disse, Fazei-me ouvir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse, Retorna a teu senhor, e pergunta-lhe, que é das mulheres, que se cortaram nas mãos. Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente. Ele disse, Qual foi vosso intuito, quando tentastes seduzir a José? Disseram, Glória a Alá, nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Al-Aziz disse, Agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo, e por certo, ele é dos verídicos. Isso para que ele saiba que não traí, embora estando ele ausente, e que, por certo, Alá não guia a insídia dos traidores. E não absolvo minha alma do pecado. Por certo, a alma é constante, incitadora do mal, exceto a de quem meu senhor tem misericórdia. Por certo, meu senhor, é perdoador, misericordiador. E o rei disse, Fazei-me ouvir, que o consagrarei a mim. Então, quando o rei lhe falou, disse, Por certo, és hoje, junto de nós, prestigiado, leal. José disse, Confia-me os cofres da terra. Por certo, serei deles custódio sapiente. E assim, empossamos José na terra, dela dispondo onde quisesse. Alcançamos, com nossa misericórdia, a quem queremos, e não fazemos perder o prêmio dos benfeitores. E certamente, o prêmio da derradeira vida, é melhor para os que creem, e são piedosos. E os irmãos de José chegaram, e entraram junto dele. Então, ele os reconheceu, enquanto que eles, não o reconheceram. E quando ele lhes preparou as provisões, disse, Fazei-me vir um de vossos irmãos, por parte de vosso pai. Não vedes, que eu completo a medida, e sou o melhor dos hospedeiros? E se não o fazeis vir, não haverá medida de mim para vós, nem vos aproximareis de mim. Disseram, tentaremos persuadir seu pai, e por certo, falo a emus. E ele disse a seus jovens servos, recolocai sua mercadoria junto de suas bagagens, na esperança de que a reconheçam, ao tornarem a sua família. E isso, para retornarem. E quando retornaram a seu pai, disseram, Ó nosso pai, foi-nos impedida a medida. Então, envia conosco o nosso irmão, nós teremos a medida, e por certo, ser-lhe-emos custódios. Ele disse, confiar voloía como antes vos confiei, seu irmão? Então, Allah é o melhor por custódio, e ele é o mais misericordiador, misericordiador dos misericordiadores. E quando abriram seus pertences, encontraram sua mercadoria a eles devolvida. Disseram, Ó nosso pai, que mais desejaríamos? Eis nossa mercadoria a nós devolvida, e a aprovisionaremos nossa família, e custodiaremos nosso irmão, e acrescentaremos a nós mesmos, uma medida de camelo. Isso é medida fácil de obter. Ele disse, Não o enviarei convosco, até me fazer, diz promessa perante Allah, que em verdade motrareis, salvo se sois assediados. E quando lhe fizeram promessa, disse, Allah, do que dizemos, é patrônomo. E ele disse, ó meus filhos, não entreis no Egito por uma só porta, e entrai nele por diversas portas, e de nada vos valerei diante de Allah. O julgamento não é senão de Allah, nele confio, e que nele então confiem os que são confiantes. E quando entraram por onde seu pai lhes ordenara, isto de nada lhes valeu diante de Allah, a não ser porque era desejo no âmago de Jacó, que ele satisfez. E por certo, ele era dotado de ciência, porque nós o ensinamos, mas a maioria dos homens não sabe. E quando entraram junto de José, este aconchegou a si seu irmão, dizendo, por certo, eu, eu sou teu irmão, e não te melancolizes pelo que faziam. E quando ele lhes preparou as provisões, colocou a taça nas bagagens de seu irmão. Em seguida, um noticiador noticiou, ó caravana, por certo, sois ladrões. Disseram, dirigindo-se a eles, o que perdestes? Eles disseram, perdemos a taça do rei, e para quem a trouxer, haverá carga de camelo. E eu sou o fiador disso. Disseram, por Alá, sabeis que não chegamos para semear corrupção na terra, e não somos ladrões. Disseram eles, então, qual será a sua recompensa, se sois mentirosos? Disseram, dizem, quem se encontrou em seu raio, é o dizem, assim, disseram, sua recompensa será a escravidão daquele, em cujos haveres ela for encontrada. Então, esta será sua recompensa. Assim, recompensamos os injustos. Disseram, E ele começou por seus bornais, antes de ir ao bornal de seu irmão. Em seguida, fê-la sair do bornal de seu irmão. Assim, inspiramos a José esta insídia. Não era admissível que ele tomasse a seu irmão conforme a legislação do rei, exceto se Alá o quisesse. Elevamos em escalões a quem queremos. E acima de cada dotado de ciência, há sempre um mais sapiente. Eles disseram, se ele rouba com efeito, um irmão seu já roubou antes. Então José guardou o segredo disso em seu âmago e não lhes mostrou. Disse para si, vossa situação é pior ainda. E Alá é bem sabedor daquilo que alegais. Disseram, ó Al-Aziz, por certo ele tem um pai bastante idoso, então tomam de nós em seu lugar. Por certo, vemo-te dos benfeitores. Ele disse, guarde-nos Alá de tomarmos outro que aquele junto de quem encontramos o que nos pertence. Por certo, nesse caso, seríamos injustos. E aí Então quando se desesperaram Da que essência dele Retiraram-se confidenciando O primogênito deles disse Não sabeis que com efeito Vosso pai recebeu de vós Uma promessa perante Alá E antes vos já Descurastes de José Então não deixarei esta terra Até que me o permita Meu pai ou Alá julgue por mim E ele é o melhor Dos juízes Retornai a vosso pai e dizei Ó nosso pai Por certo teu filho roubou E não testemunhamos senão Do que sabemos E não podíamos ser custódios Do invisível E pergunta a cidade Onde estivemos E a caravana em que viemos E por certo Somos verídicos Jacó disse Mas vossas aliciaram Mas vossas aliciaram A algo de mal Então cabe-me Bela paciência Quissá Alá Nos faça vir A todos Por certo Ele é o onisciente O sábio E voltou-lhes E voltou-lhes As costas E disse Que pesar Sinto por José E os olhos Embranqueceram-se Lhe de tristeza Pois estava Muito angustiado Disseram Por Alá Não cessarás De lembrar-te De José Até ficares Desfalecido Ou seres Dos aniquilados Ele disse Apenas queixo-me Alá De minha aflição E tristeza E sei de Alá O que não sabei Ó meus filhos Ide procurai notícias De José E seu irmão E não vos desespereis Da misericórdia De Alá Por certo Não se desespera Da misericórdia De Alá Senão o povo Renegador Da fé E quando entraram Junto dele Disseram Ó Al-Aziz O infortúnio Tocou-nos E a nossa família E chegamos Com mercadoria Desprezível Então completa-nos A medida E esmola-nos Por certo Alá recompensa Os esmóleres Disse Sabeis o que fizestes Com José E seu irmão Quando Éreis E o irmão Disseram Em verdade Em verdade O certo Estávamos Estávamos Errados Disse Não há Exprobação A voz Hoje Que Alá Os perdoe E ele É o mais Misericordiador Dos misericordiadores Ide com esta Minha túnica E lançaia Sobre o rosto De meu pai Ele se tornará Vidente E fazei vir A mim Toda a vossa Família E quando A caravana Partia do Egito Seu pai Disse Por certo Sinto o odor De José Se me Não acusais De devaniar Eles disseram Por Alá Certamente Estás Em teu Antigo Descaminho E quando O alviçareiro Chegou Lançou-a Sobre seu rosto E logo Ele se tornou Vidente Ele disse Não vos disse Que por certo Sei de Alá O que não Sabeis Disseram Ó nosso pai Implora perdão De nossos Delitos Por certo Estávamos Errados Disseram Disse Implorarei A meu Senhor Perdão Para vós Por certo Ele é O perdoador O misericordiador Então Então Quando Quando Entraram Junto De José Este Aconchegou A si Seus pais E disse Entrai No Egito Em segurança Se Alá Quiser Disseram 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 E bem Fez Quando Me Fez Sair Da Prisão E Vos Fez Chegar Do Deserto Depois De Satã Instigar A Cisânia Entre Mim E Meus Irmãos Por Certo Meu Senhor É Sutil No Que Quer Por Certo Ele É O Onisciente O Sábio Senhor Meu Com Efeito Concedeste Me Algo Da Soberania E Ensinaste Me Algo Da Interpretação Dos Sonhos Ó Criador Dos Céus E Da Terra Tu És Meu Protetor Na Vida Terrena E Na Derradeira Vida Leva Minha Alma Enquanto Moslim E Ajunta Me Aos Íntegros Esses São Alguns Informes Do Invisível Que Te Revelamos Muhammad E Não Estavas Junto Deles Quando Determinaram Sua Decisão Enquanto Usavam De Estratagemas E A Maioria Dos Homens Ainda Que Estejas Zeloso Disso Não É Crente E Tu Não Lhes Pedes Disso Prêmio Algum Ele Não É Senão Lembrança Para Os Mundos E E Quanto Sinais Há 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 Nos Céus E Na Terra Pelos Quais Eles Passam Enquanto Lhes Estão Dando De Ombros E E A Maioria Deles Não Creem Alá Senão Enquanto Idólatras Então Será Que Eles Estão Seguros De Que Lhes Não Chegará Um Manto Do Castigo De Alá Ou Não Lhes Chegará A Hora Inopinadamente Enquanto Não Percebam Diz-e Este É O Meu Caminho Convoco Vos Alá Estou Fundado Sobre Clarividência Eu E Quem Me Segue E Glorificado Seja Alá E Não Sou Dos Idólatras E Não Enviamos Antes De Ti Senão Homens Das Cidades Aos Quais Fizemos Revelações Então Não Caminharam Eles Na Terra Para Olhar Como Foi O Fim Dos Que Foram Antes Deles E Em Verdade A Morada Da Derradeira Vida É Melhor Para Os Que São Piedosos Então Não Razoai Até Que Quando Os Mensageiros Se Desesperaram E Pensaram Que Com Efeito Foram Desmentidos Chegou-lhes Nosso Socorro Então Foram Salvos Os Que Quisemos E Nosso Suplício Não Se Revoga Junto Do Povo Criminoso Com Efeito A Em Suas 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 Narrativas Lição Para Os Dotados De Discernimento Isto Não É Conversa Forjada Mas Confirmação Do Que Havia Antes Dele E Aclaramento De Todas As Coisas E Orientação E Misericórdia Para Um Povo Que Crito Trude Toc Cri Cri Cri